Para o vídeo de hoje eu preciso achar que ele dê a César o que é de César. Vamos procurar aqui que eu não sei a gente está mais. Vou pesquisar aqui. A César. Os resultados. Marcos. Vou até apelentar isso aqui. Aqui é o Mateus 22, versículo 21. Vou marcar aqui. 22, 21. Dei a César, de César responderam eles. E eles disseram, então dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse texto aqui vai ser ótimo para o vlog de hoje. Vamos começar então. Seja bem-vindo ao vlog Palavras e Chamas. E hoje no nosso vídeo eu quero falar sobre coisas que as igrejas não deixam o crente fazer. Nós vamos falar sobre leitura, basicamente. Mas a gente vai falar um monte de coisa. Então, vambora para o vídeo. Então, antes de chegar no conteúdo, eu queria te contar uma historinha pequena de como eu cheguei a esse vídeo. Bom, vamos lá. Eu comentei com um crente de uma igreja do Hora Vem Seu Jesus sobre um lugar muito bonito que eu levei minha família no final de semana. Na verdade, eu tinha comentado que eu ia levar minha família lá. E eu fiz até algumas fotos. Bota aqui três fotinhas aqui do lado, só para o pessoal ver. Nós fomos no convento da Penha, ali em Vila Velha. E na hora ele deixou escapar um... Eu não posso ir nesse lugar. Eu não posso ir nesse lugar. E curiosamente, eu já tive um problema desse quando eu era solteiro. Que me apresentaram uma menina dessa mesma igreja. E eu falei com ela, moro em Vila Velha. Eu perguntei a ela se ela já tinha ido lá. Era na época do MSN. A menina me bloqueou e me excluiu na hora. Porque eu falei o nome desse lugar. Aí, juntando isso com o fato de que um irmão aqui do nosso canal me perguntou sobre o texto lá de... Deia César, que é de César, em Mateus 22. 22? Não lembro onde está mais. Acabei de olhar. Pera aí um pouquinho. Mateus 22, versículo 21. Ele queria fazer um estudo baseado nesse texto. Juntando isso tudo, eu percebi que algumas igrejas não permitem que as pessoas vivam no mundo. E viver no mundo significa estar no mundo, andar no mundo, e ter contato com as pessoas no mundo. E algumas igrejas acham que isso não pode acontecer. Bom, Jesus fez isso. Jesus conversou com o mundo. Jesus esteve no mundo. Isso é óbvio, né? Jesus conheceu coisas do mundo e até literatura do mundo. Alguns textos de Jesus concordam com filósofos que vieram antes de Jesus. O que significa que provavelmente ele tenha lido sobre esses filósofos. Então, estar no mundo é importante para o crente. Mas algumas igrejas, achando que isso vai fazer com que as pessoas se desviem, não deixam que eles participem. Bem, juntando isso com o fato ainda de que... Esses dias eu estava falando com o meu pastor sobre o crente e a dívida. Como que o crente é mal pagador. E como que o mundo já percebeu isso, né? Bom, eu não sei por que tem essa fama de crente mal pagador. Mas, de fato, muitas das pessoas que me devem na loja, que eu não vou citar nenhum nome aqui, porque todas são importantes para mim, exibem nos seus perfis fotos de terno e gravata, e textos bíblicos e tudo mais. Ou seja, são pessoas crentes. E o crente, ele realmente tem a fama de mal pagador no mundo. Bom, isso pode ser porque o crente não segue as regras do mundo. Porque o mundo também tem regras. Se você não percebeu, o mundo tem regras próprias, né? Regras ruins e regras boas. Regras que fazem parte da sociedade. Regras que fazem com que a sociedade não piore mais ainda. Que vai piorar do mesmo jeito, mas essas regras ainda estão segurando a sociedade no nível bom. E um dos fatores importantes é as contas, né? E por que tem essa fama? Eu ainda juntei isso com outro fato que eu percebi nesse mesmo irmão do Hora Vem Seu Jesus, que eles não consomem outro conteúdo além da Bíblia. E é sobre isso que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre livros. O fato de você não estudar, não conhecer as regras e não se aperfeiçoar nelas faz de você uma péssima pessoa no mundo. A gente sabe que a Bíblia é o nosso livro mais importante. Ele é a palavra de Deus. Porém, além das pessoas não lerem o que está lá, elas não aprendem o que está fora de lá. Então, ou seja, as pessoas vivem como se fossem guiadas pela própria luz, né? Como se elas fossem a revelação de Deus e elas vivessem através daquilo ali. O que não pode ser, né? É por isso que tem esses péssimos exemplos aí, que fazem com que outras pessoas vejam o cristianismo como uma religião ruim. Uma religião de pessoas que roubam, de pessoas que não pagam, de pessoas desonestas, né? E você pode até não concordar, mas você tem que perguntar para um não-crente, que é ele que vai te falar isso, né? Ele vai te confirmar isso aqui até. Tenho certeza que ele vai confirmar. Bom, você já percebeu que eu leio bastante, né? Que tem livros... Aqui em cima, na primeira prateleira, tem só livros de teologia, bíblias e outros livros mais, né? Bíblias de estudo. Aqui embaixo, eu ainda tenho livros de teologia, que é do azul para trás. Daqui para cá, o restante é tudo literatura. Tudo literatura. Aqui embaixo também é só literatura. Ainda tem aqui, ó, literatura e estudo também, que também tem bíblico. Aqui embaixo da câmera, tem mais livros. E eu quero indicar para vocês três livros importantes para que você, dependente da sua denominação, você tem que ler. Não é opcional para você que acha que é perfeito ou que acha que não vai ter envolvimento tanto com o mundo assim. Você tem, sim, muito envolvimento com o mundo. Você é responsável por muita coisa do mundo. Inclusive, ter um bom relacionamento com o mundo faz com que as pessoas vejam Cristo em você também. E para isso é bom você ter acesso a algumas regras. principalmente se você é homem e se você tem contato comercial com outras pessoas. Independente do tipo de comércio. Então, eu vou indicar aqui, três, vou indicar quatro livros aqui para você ler. Na verdade, eu vou começar uma série de vídeos sobre livros. Então, deixa eu falar sobre os outros aqui mais tarde. Mas hoje eu quero começar com o mais importante que é para tentar ajudar a tirar um pouco dessa fama. Então, vamos lá começar aqui logo. Primeiro livro, muito importante para o crente, A Batalha de Todo Homem. Da editora Mundo Cristão. Eu comprei esse livro aqui já tem alguns anos. Deixa eu ver se eu marquei aqui a data. Eu não escrevi. Eu comprei há alguns anos esse livro. Ele fala sobre a vida sexual do crente. E as batalhas do crente quanto à vida sexual. Então, é um livro muito importante para o homem. E o engraçado é que esse livro pode ser lido pela mulher também, porque ele tem dicas para as mulheres. Cada término de um capítulo tem uma página para a esposa do crente. Então, é um livro muito importante. Anota aí, ó. A Batalha de Todo Homem. Pode ser lido por pessoas não crentes também, não influencia. Ele usa a Bíblia, mas é mais para auxiliar mesmo na nossa vida sexual, viu? Existe livro sobre a sua vida sexual crente. Você não sabe disso. Segundo livro, vai falar a mesma coisa? Não, o segundo livro é mais amplo. É do Léo e Titus. Teleios, o homem completo. No mundo cristão também. Outro mundo cristão, todo mundo cristão, né? Esse livro aqui já abrange tudo. O que ele vai te falar? Como ser o homem perfeito dentro de uma sociedade, né? Inclusive, ele usa até um termo bem mais forte, né? O projeto de Deus na vida, para a vida masculina. Esse livro aqui não fala só sobre o homem e a igreja. Ele fala sobre o homem e a sua vida inteira. Então, se você não é crente e também gosta desse tipo de leitura, Teleios é um livro interessante para você. Não precisa ser crente para entender. Também vai ajudar o caráter do homem. Sobre o caráter do homem cristão, ele já está assim, está dividido, né? Algumas pessoas acham que não tem caráter, o homem cristão não tem caráter e outras acham que tem. Mas acho que o lado de cá está ganhando quase. Então, a gente precisa resgatar isso aqui o quanto antes possível, né? Então, Teleios é o homem completo. O terceiro livro é para aqueles cabras, e esse também pode ser lido por mulheres, que têm péssimos hábitos, como por exemplo, um hábito que eu vi quando eu fui numa igreja, onde um crente de joelho falava em línguas, aí ele falava em línguas um tempo e levantava para ver quem estava olhando. E eu estava olhando para ele. Não porque ele estava falando em línguas, porque eu vi que aquilo era carnal. E isso era o mau costume dele, né? E tem esse livro aqui, ó, O Poder do Hábitos. Esse aqui muita gente conhece, muita gente deve ter lido. É uma pesquisa fascinante sobre como somos patologicamente comandados por hábitos. Você deve ter algum hábito que te prejudica. E esse livro vai te ajudar a se livrar dele. Não é mágica, você tem que ler e praticar. Para você ter uma ideia, eu li e eu parei aqui, ó. Eu estou praticando ainda o que eu aprendi aqui. Já consegui bastante resultado. E o quarto livro é o mais importante da minha biblioteca de investidor. É a minha biblioteca de sei lá o quê. Esse livro aqui eu não empresto, eu não dou, eu só indico. Os outros também não. Esse aqui, ó, Líder Empreendedor. Foi um dos livros mais importantes que eu já li até hoje. Primeira coisa, nós somos empreendedores a partir do momento que a gente trabalha para alguém. Isso já é um empreendedorismo. Você está investindo em algum lugar. Então, para você ser um empreendedor de sucesso, você precisa aprender as regras do jogo. Você precisa jogar de acordo com as regras. Esse livro, eu acho até que esse Dave Wensley aqui, ele é cristão. Porque eu percebi muita coisa cristã dentro desse livro aqui. E ele fala de tudo. Tudo. É como se você tivesse uma empresa, ele vai de A a Z sobre a empresa. E aí você vai falar, mas eu não tenho empresa, então eu não preciso desse livro. Não, você precisa sim. Sabe por quê? Vai ter oportunidade de você dar opiniões para o seu chefe. E aí você vai sair, vai se sobressair da maioria, né? Porque você é o cara que conhece sobre tudo. Você é o cara que fala sobre cristianismo e empreendedorismo. Entendeu? Isso aí ajuda bastante, bastante mesmo. Vai chegar a hora que você vai ser o líder. E aí você já vai ter esse conteúdo aqui. Bom, acho que é só isso aqui mesmo, né? Quatro livros importantes que todo crente tem que ver. Não existe esse negócio de que eu sou crente e eu não posso ir a tal lugar. Ou eu sou crente e eu não posso ler tal coisa. Isso aí é mentira. Jesus esteve em todos os lugares. Ele não negava nada disso. É claro que se você for em um lugar de pecado, um lugar de, sei lá, não pensar num lugar horrivelmente ruim. Se você for nesse lugar e se parecer mais com eles do que com crente, na verdade você nunca foi crente. Não significa que você foi mudado, significa que você não é crente. Então não tem nada a ver com isso. Você pode ir no convento, você pode ir na praia, você pode ir na praia. Isso é coisa do século passado. Você pode fazer essas coisas sim, não tem nada a ver, nada a ver. Deus quer que você aproveite dessa terra também. E pra isso, qual o problema de você ir em algum lugar assim? Eu sei que muita gente vai me criticar e falar, então eu posso ir numa boate. Ou eu posso então tomar uma cerveja com os amigos. Bom, você tá vendo o envolvimento com o pecado aí? Então já vem da sua cabeça. Mostra que você precisa mudar. Todos os lugares não é uma boate, não é um boteco. Isso não são todos os lugares. São dois lugares, né? Eu evitaria isso se fosse você. Mas se você tem coragem pra ir e acha que não vai ser influenciado, azar o seu, né? Eu espero que você não seja influenciado mesmo, porque senão você vai passar vergonha. Bom, pessoal, vocês perceberam que é a importância de ler outras coisas, de ver outras coisas. Isso vai fazer com que você seja melhor no mundo, se relacione melhor com o mundo. E vai criar várias oportunidades pra falar de Jesus também. Fora que você precisa estar no mundo, né? Na verdade, nós trabalhamos no mundo. Apesar de que é Jesus que abençoa o nosso trabalho, nós dependemos do trabalho do mundo pra isso, né? Todo mundo aqui trabalha no mundo. Todo mundo que vive lá no planeta Terra. Eu que tô aqui em Marte, na verdade, vocês não tão me vendo. Eu não estou aí na Terra. Porque eu já sou o crente de nível superior, né? Muito brincadeira, gente. Eu tô aqui também. Eu falo com gente do mundo o dia todo. Todos os meus clientes praticamente são. E graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com eles. E eu sei como me comunicar com eles também, porque eu leio coisas importantes, né? Não é só isso que eu leio, na verdade, né? Eu vou falar no próximo vídeo sobre literatura, sobre mangá. O que o crente pode ler? Nossa, o que o crente pode ler já incomoda. Por exemplo, eu tô lendo agora um mangá que tá me ajudando a criar a história de Crônicas de Zephyra. Na verdade, eu tô buscando referências e ideias pra fazer o Crônicas de Zephyra. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu leio Ghost of the Two. O mangá é muito interessante, fala muita coisa que está acontecendo hoje. Só que este mangá, ele não é de agora. Esse mangá aqui é muito velho. Ó, tem escrito aqui de 1991, por exemplo. E ele fala coisas de hoje. Não vou falar mais nada sobre isso, porque isso vai entrar no nosso próximo vídeo. Nós vamos falar sobre literatura também. O que o crente pode ler e por que ele não está lendo, né? Então a gente vai falar sobre isso também. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou mesmo, compartilha. Deixa o seu curtiu aqui. Faça parte do nosso canal. Tô sempre bolando umas ideias boas pra trazer pra cá. Além do blog. Blog Palavras em Chamas. Só acessar aqui embaixo. Tá aqui o link, tá na descrição. E lá tem muito conteúdo relevante. Tem conteúdo pra pessoas não crentes. Tem conteúdo pra pessoas crentes. Tem estudos avançados. Tem teorias. Tem Crônicas de Zephyra, que é uma literatura. Eu estou terminando a segunda fase de Crônicas de Zephyra. Pra gente continuar baseado lá na quarta camada. Um texto de 2012. E tá ficando muito melhor. O texto tá ficando com muito mais conteúdo. E tá agradando as pessoas, né? O que é importante é que agrade a todo mundo. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até mais!